O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Boa tarde! Boa tarde, Três Lagoas. Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma Casa é Sua e você sabe. A gente está chegando aí na sua casa, no seu escritório, no seu consultório, no seu ambiente de trabalho pela nossa TVCHD, canal 13.1. Estamos chegando também pelas nossas páginas do Facebook porque a gente é enjoado. A gente tem transmissões de duas lives simultâneas. Inclusive, já pega seu celular, corre, acessa aí seu Facebook. Siga a gente por lá. Se você ainda não começou a seguir, para de enrolar. JP News MS ou na página Cultura e TVC. Por lá, muito conteúdo, muita informação ao longo de todo o dia. E agora, a minha companhia com a nossa live. Aproveita, curte, comenta, compartilha. Manda aqui o seu recado na nossa live. Mas, se você preferir, pode mandar o WhatsApp para a gente também, viu? Anota o nosso contato. É o 9669-7152. E o WhatsApp, você pode mandar nota de áudio, você pode mandar selfie, você pode mandar vídeo. Manda para mim de que bairro que você está acompanhando a Casa é Sua, de que cidade você acompanhou a Casa é Sua, porque essa é a vantagem das redes sociais, né? Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro. E se você não sabe, hoje é dia dos namorados em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, viu? Porque hoje é dia de Valentine's Day. Bom, manda um beijo aí para o seu amado, para a sua amada. Marca ele aqui na nossa live. Manda um recado para o seu grande amor, viu? Segunda-feira é dia do nosso 4 Segundas Intenções. E a pauta é sobre autoestima da mulherada. Sabe onde? Lá na Beauty Club. Tem fofoca com Mari Verdano, babados e boados. Tudo isso e muito mais no nosso A Casa é Sua, que está só começando. Olha só, gente. A gente começa a semana aqui em casa sempre falando de relacionamento amoroso, né? É que segunda é dia de segundas intenções. Mas, ó, hoje o papo é com a mulherada. Solteira, casada, divorciada, viúva, enfim. Ah, e não é só com elas não, viu? Com os homens de plantão também. É que hoje o papo é a respeito da autoestima, do autocuidado. O que você tem feito para se amar mais? Em prol do seu corpo, da sua beleza, da sua autoestima. Sabia que muitas mulheres procuram salão de beleza? Não apenas para buscar serviços e tratamentos de beleza, mas para viverem boas experiências de bem-estar e de relaxamento. Afinal, quem é que não gosta de se sentir bem cuidada e de bem com a vida? Por isso que eu recebo hoje aqui em casa a Liz Nery Volpato, proprietária do Salão Beauty Club aqui de Três Lagoas. Roda a vinheta! E como anunciei, a minha convidada do dia, uma pessoa que eu tenho muita alegria em receber, Liz Nery, a nossa Liz lá da Beauty Club, uma parceira nossa aqui do Grupo RCN, uma amiga do lado de fora também, né Liz? Seja bem-vinda! Obrigada! Liz, vamos perguntar, vamos começar do começo, né? Já falei a respeito do autocuidado, da autoestima. É isso que você observa que as clientes vão em busca, principalmente nós, mulheres, a gente não quer só uma escova, a gente não quer só um esmalte na unha, a gente quer muito mais do que uma prestação de serviço. É, bom, primeiro que eu adorei o tema autoestima, porque eu sempre me considerei uma mulher com a estima elevadíssima. E a gente tem que ter mesmo, porque a autoestima vai guiando e vai iluminando a nossa estrada, a nossa vida. E lá dentro do salão, a gente recebe pessoas que às vezes chegam assim, cabisbaixo, triste, cansada, e quando entra, a gente tem essa missão de tornar aquilo uma experiência saudável, e não sair dali com uma simples escova glamourosa, assim, de só por fora, né? Mas a gente tenta tratar isso de dentro pra fora. Se a gente se sente bem, se a gente se sente linda, a gente ainda sai mais linda ainda. Então, o tema autoestima me agradou bastante. Fiquei feliz em te ouvir falar autoestima. E quem te conhece, quem vai ao salão, pode nem estar perto de você, né? Tão próxima igual a gente estar aqui agora, pode estar em outro ambiente que já escuta sua voz, sua risada, porque você leva isso pra clientes, pras suas colaboradoras, né? Pras meninas que estão por lá, porque realmente, você é uma pessoa de uma estima bem elevada, e você propaga isso. Mas também não precisa me entregar, né, Tati? É o que eu gosto de... Eu gosto de chegar ali, é meu trabalho, então, é lógico que a gente tem os problemas em casa, a gente passa por algumas dificuldades, mas quando você está no seu ambiente de trabalho, você tem que se entregar mesmo. Então, ali, a gente tem como objetivo fazer isso, trazer essa alegria. Então, a gente deixa os problemas da porta pra fora e entra, assim, com autoestima, pra ver se as pessoas vão recebendo isso. Às vezes, você recebe uma energia positiva, você tá ali cansada, mas você se anima só de ouvir essa positividade, né? Chega de negativismo, a gente já cansou dessa palavrinha, né? Então, a gente tem que buscar essa positividade mesmo, levar a vida, assim, com mais carinho, mais amor, se amando e se cuidando, porque a mulher merece. A gente trabalha muito e a gente merece se cuidar. Então, a gente tem que ter aquele tempo, assim, eu preciso daquela hora que eu vou no salão. No sábado mesmo, eu recebi uma cliente que é mãe, tá com criança pequena, e ela chegou bem, assim, estressada por algumas situações e sentou e falou assim, eu preciso desse momento aqui. É uma liberdade estar aqui, simplesmente fazendo a unha, mas ela, em uma hora, ela se desliga, ela vive aquele instante ali com as pessoas, num ambiente agradável. Dá umas risadas. Dá umas risadas, porque é obrigatório. E o licor. É obrigatório. E o licor também. Tem gente que exagera um pouco nos licores, mas é bom que fica alegre, fica mais alegre. É, tá no pacote. Oliz, como que vocês, lá na Beauty Club, toda a sua equipe, vocês conseguem proporcionar esse bem-estar para as suas clientes? Porque, como eu disse, não é só uma escova bem feita que a gente sai com um cabelo bonito. Não é só uma unha bem feita e a gente sai com uma mão bonita. É de dentro para fora. Como é que a sua equipe é treinada, é capacitada? Como é que você dialoga com elas para elas conseguirem transmitir isso para a gente, que é a outra ponta, né? Que é o cliente. É, ter equipe não é fácil, né? A gente vem aí com quatro anos, umas tentativas, mas eu, por ser uma mulher muito sortuda, estou com uma equipe maravilhosa. Então, tudo vai caminhando e esse tempo foi caminhando para a gente chegar nessa conquista de ter pessoas, assim, competentes e com um espírito bom e também com uma autoestima elevada. Então, as meninas que a gente trabalha ali, nossas parceiras, elas são iluminadas, elas transmitem, assim, confiança, sabe? E a confiança faz com que a pessoa relaxe e fale, faça, assim, me deixe melhor. Então, esses momentos que eu vivo ali dentro com elas, faz bem para mim. E aí eu penso, faz bem também para os nossos clientes, porque eu estou ali dentro e me sinto bem ali por conta dessa energia boa. Então, a gente acredita que quando a gente se sente bem, as outras clientes, né? As outras pessoas que entram ali também se sentem bem. Então, a gente se obriga a ficar bem. Sempre numa vibe constante. Numa vibe constante. Mesmo quando a gente não está legal, a gente está legal. A gente vai fazer ele ficar legal. A gente está, tem, está sim, está legal. Ô, Liz, e qual que é o carro-chefe hoje da Beauty Club? É serviços de manicure e petcure. Por quê? Porque é um serviço expresso, é rápido? Não, é... Faz parte da nossa história, né? Então, a gente iniciou como uma esmalteria. E isso foi fixando na mente dos clientes. A esmalteria, a esmalteria, a esmalteria... Essa associação. Quando a gente mudou de espaço e o espaço maior, com os serviços também que a gente já tinha lá, a Val, que foi junto, né? A nossa equipe é antiga, assim. Então, tem pessoas... Todas estão lá já há mais de ano, dois anos, três anos. E quando a gente mudou de espaço, eu pensei, ah, vou ampliar isso para fazer mais cabelo, mas o nosso... O que chama mesmo é a unha. As meninas trabalham numa excelência, assim, eu vejo como um diferencial competitivo muito grande. Então, a gente não quer perder essa referência do trabalho com unha. Tem outros serviços, né? A gente conseguiu agregar bastante para ir ampliando, né? Os serviços, né? O leque de... Porque a própria demanda vai pedindo, ah, Liz, seria bom aqui ter tal coisa. E o que mais, então, temos? O que mais temos, além de serviços de manicure e pedicure, é que hoje nós temos uma profissional muito capacitada dentro do espaço, que, assim, eu vejo como uma grande estrela do espaço, que é a podóloga Cássia Costa. Então, ela trabalha dentro da podologia uma excelência, assim, acho um diferencial dela, enquanto profissional, é competentíssimo. Além da gente ter os trabalhos de cabeleireiro, a gente entra agora, que é uma demanda que veio surgindo, que eu acho que é interessante, é depilação masculina. Então, os homens também se cuidam. Lá no salão, a gente recebe mulheres e homens. Mas, por essa questão de pessoas vindas de outras cidades, que vêm para trabalhar aqui... Culturalmente, com outra bagagem... Eles se cuidam mais, assim, né? Fazem unha, podologia e depilação. Então, a gente recebia muitas ligações. Faz depilação masculina? Faz depilação masculina? Então, a gente oferece esse serviço. Isso, a gente oferece. E aí, às vezes, alguns relatam, assim, nossa, até que enfim, porque quando eu ligava em algum salão e perguntava, tinha gente que ria de mim. Mas, então, assim, né... Então, o mercado precisa caminhar junto com essa demanda. O mercado precisa. E aqui, a gente vai caminhando e vai ampliando. Para homens, o que a gente tem hoje, então? Manicure, pedicure, depilação? Manicure, pedicure, pedicure, depilação, podologia, barba, cabelo, bigode... Tudo! Faz tudo. E ainda tem eu ali para servir, para deixar os homens alegres também, como a gente deixa as mulheres. No mesmo nível. No mesmo nível. E a cerveja mais gelada da cidade. Ah, ainda tem essa. Cerveja mais gelada da cidade. Então, enquanto está ali fazendo a barba, tomando uma cervejinha. Gostoso, hein? Oliz, agora com relação ao mercado de salão de beleza, que é a nível Brasil, a gente observa que é um mercado que parece nunca estar em crise, né? Por mais que tenha períodos difíceis, parece que é um mercado sempre aquecido. É uma realidade aqui em Três Lagos também? Você observa? Observo. Inclusive, eu não sou do segmento de beleza, assim. Dentro da minha história profissional. Eu sou professora universitária. E mudei para Três Lagos. Quando eu mudei para Três Lagos, eu fiquei um ano avaliando. Vou abrir um negócio. Então, eu pensei, eu abro um negócio de alimento ou abro um negócio do setor de beleza? Porque são setores que... É claro que a gente sente crise, né? Principalmente nesses últimos dois anos, tem coisas que são... Que pegam pesado mesmo. Mas o segmento de beleza e o segmento de alimento sente menos essa crise. E Três Lagos é assim também. Três Lagos tem muitas mulheres. E as mulheres aqui, que você falou em autoestima, elas têm autoestima. Eu morei mais de 30 anos em outra cidade e eu via que as mulheres ficam assim mais apagadas, se cuidam menos. Entre as Lagos eu vejo que a mulherada se cuida bastante. Elas se cobram isso. Elas se cobram estar assim lindas, sabe? Bem arrumadas. É algo que eu fui aprendendo a conviver aqui. Então, até quando eu escolhi o segmento para trabalhar, para investir, eu escolhi o setor de beleza por pensar nessa garantia do não sentir tanto crises. Sente, mas é de maneira mais leve. E é um mercado que você está há quanto tempo? A gente está há quatro anos. Já vai para cinco anos. Já tem uma história. Que bacana. Liz, por favor, passe para a nossa audiência, então, os contatos, onde fica a Beauty Club, as redes sociais. Fique à vontade. A gente fica na Bruno Garcia, no centro da cidade, número 316. A gente trabalha com o agendamento, então, isso é feito via WhatsApp, pelo número 679-9267-2125. É uma pessoa muito agradável e linda que vai estar respondendo esse WhatsApp, que sou eu. Que, no caso, é quem? Posso demorar um pouquinho, porque eu estou com um bebezinho, mas eu faço questão de responder as mensagens. E é você também que confirma se essa pessoa vai. E eu que confirmo se a pessoa vai. E a pessoa confirma. E não vai, eu fico brava. Aí eu vou ficar amarara. Aí não vai ter licor, não. Não tem licor, não. Aí chega lá, outro dia tem café amargo. Sem açúcar. Sem açúcar. É, gelado. No máximo, a gente esquenta no micro-ondas. Ô, Liz, fala que é brincadeira, não espanta a sua clientela. É brincadeira. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente vai marcando. Liz, muito obrigada por vir aqui no A Casa É Sua. Foi um prazer te receber. A primeira vez de muitas, eu espero que você volte aqui mais vezes. Aliás, o Beauty Club já foi portas abertas para o Mari Help em dois episódios que nós gravamos por lá. Uma equipe maravilhosa, que eu sou cliente, que eu adoro estar por lá. Muito obrigada, viu, Liz? Eu que agradeço. Estamos à disposição. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha, porque você sabe que hoje é segunda, é dia de babados e boatos. Maristela Verdun já está aqui nos estudos. Fica por aí. É já, já. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Te falei que era rapidinho e nós já estamos de volta com a casa sua desta segundona, segunda-feira, sua linda. Você é do time que gosta de segunda? Eu gosto. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa tão ligada à rotina que segunda-feira serve para isso, para me pôr de volta nos eixos e voltar para a rotina, viu? E já que eu estou te perguntando se você gosta de rotina, de segunda-feira, eu tenho mais uma pergunta. Você quer ganhar um carro zerinho? Eu quero! Claro que você quer. Quem é que não quer? Então, se liga na promoção Explosão de Prêmios que vai dar um carro zero quilômetro. Pode ser seu, viu? A Explosão de Prêmios que já entregou tantos prêmios, né? Já entregou faqueiro, já entregou dinheiro, já entregou secador de cabelo, tantos bons prêmios, né? TV, geladeira. Pois bem, agora no dia 6 de maio, 6 de maio, se ligue nessa data, a gente estendeu a promoção que é para dar tempo de você participar. Em 6 de maio, você vai concorrer a um carro zerinho pronto para ir para a sua garagem. Você já pensou? Para concorrer ao carro zero quilômetro, você precisa comprar nas empresas parceiras da Explosão de Prêmios. Vai lá, compra, pega seu cupom, preenche ele, deposita na urna, cruza dedinho. Em 6 de maio, vai ser o sorteio do carro. Mas antes, ainda agora no mês de fevereiro, no dia 24, tem mais um sorteio. Desta vez, a gente vai sortear uma viagem com acompanhante, mil reais, piscina plástica, secador de cabelo, e outros prêmios, que são prêmios surpresas, só na hora a gente descobre. E depois, no dia 6 de maio, aí sim, o tão esperado prêmio, um carro zerinho pronto para ir para a sua casa, hein? Se aposenta seu carro, ou quem sabe, é a realização do seu sonho, né? Do seu primeiro carro. Já pensou que demais é parar de andar de táxi, de aplicativo, de corrida, de pegar carona? Vai dar carona para os outros, menina? Pois é, promoção, explosão de prêmios, só aqui no Grupo RCN para te dar um carro zero. Você quer? Esse que você quer. Muito que bem. Vamos mudando já a trilha deste programa, porque agora a gente encerra a nossa segunda-feira com o programa, com o programa não, com o quadro, um quadro babados e boatos com ela, minha amiga Mari Verdun. Roda a vinheta. Babados e boatos. A casa é sua, a casa é sua, tudo em TVC. Será que ela vai falar de Big Brother? Meu Deus, será? E hoje é minha chance de me atualizar sobre esse povo que está nessa casa, enclausurado, já nem sei há quanto tempo. Um mês. Boa tarde, amiga. Boa tarde, sim ou claro, né? Será que eu vou falar de BBB? Sim ou claro? Sim, eu tenho certeza. Um mês, amiga, de Big Brother. Já? Acredita? Não, não, acredita. Que dia é hoje? 14 de fevereiro, 14 de janeiro eles entraram? 17, né? Três dias aí praticamente, mas já foi, já é a quarta eliminação. Eu não sei quem saiu semana passada, porque você não me contou, porque você não postou no seu Instagram. Pois é. Vamos lá então. Então, quem saiu na semana passada foi a Nayara, né? Nayara Zevedo. Um paredão aí muito forte. Eu não queria que ela tivesse saído, porém, né? Saiu com uma diferença mínima aí entre ela e o Douglas, porque foi ela, Douglas e Arthur, né? E Arthur, como o Tadeu disse, ficou longe de sair. Então, a briga foi entre ela e o Douglas. E ela saiu com acho que 2% a mais. Nossa, pensa errado. É, do que o Douglas. Mas então vamos falar... Mas assim, Nayara Zevedo é notícia velha, a gente já tem notícias muito mais quentes do Big Brother aqui pra casa sua. Atualizadas, mas nem tanto, porque a Jade continua sendo líder. Ué, na semana passada, e agora novamente? Segunda vez consecutiva. Essa aí tá virada pra lua mesmo. Pois é. Ganhou a liderança na semana passada daquela marca lá. Aquela marca de quê? De produtos do quê? De que segmento? Deixa eu te explicar. A prova foi do Avon, só que ela, em conversa dentro da casa, se referiu a Avon como aquela marca lá. Ah, isso virou meme depois. Sim, sim. E aí a Avon também colocou como foto e como nome, né? Nome de perfil da Avon, aquela marca lá. E ela ganhou. Porque Jade não faz publi da Avon. Não, de graça, né? De graça não. Então, e da Avon também. Daquela marca lá. Mas ela falou daquela marca lá, então a Avon acatou o nome e colocou. Gente. Pois é, amiga. Esse mundo da internet está complicado. Imperdoável a internet. Não perdoa. Combinado. Ela como líder indicou, já temos formação de paredão, amanhã tem indignação. Sim, sim. Ela como líder, mas calma, ainda teve prova do anjo no final de semana. Olha eu antecipando as datas. Acontece, amiga. Acontece muito de BNB. Tivemos prova do anjo, né? No sábado, no qual quem ganhou, era prova em dupla, quem ganhou foi o PA e o Pedro Scooby. Os dois fizeram a prova. Então, aí foram os anjos da semana. E também já escolheram os monstros, né? Que foi o Lucas, a Linda Quebrada, e a Natália. Fizeram os monstros aí nessa semana. E com isso... E foi o mico do monstro. O mico do monstro. Que eu acho que era uma pegada mais festa. Tinha até câmera. Não, bem mais light do que o de semana anterior, né? Bem mais light, né? Em vista do DG, do Douglas, que ficou lá no meio. Sim. Eles ficaram tranquilamente aí. E só quando tocava musiquinha, ia lá, dançava e fazia o papel do monstro. Mas, amiga, falando ainda de monstro, o anjo teve, como que eu posso dizer? A treta? Não é uma treta, né? É um assunto que repercutiu, porque o anjo, quando ganha, né? Eles têm um videozinho da família pra saber se tá tudo bem. Assim, não conta tudo, como tá aqui fora, mas só pra ver e matar a saudade, né? Sim. E com esse vídeo, o PA recebeu um vídeo do filhinho, porque o PA tem um filho, ele não tá no relacionamento, mas ele tem. Porém, Pedro Scooby, que é pai de três com Luana Piovani, não teve esse vídeo dos filhos. Ele reagiu super bem dentro da casa, até imaginou que não teria... Que isso fosse mesmo correr. É, que os filhos não tivessem com a atual esposa dele, mas sim com a Luana. Ele até fala, ah, as crianças devem ficar com a Luana. Mas a Luana, nesse ano, geralmente, o ano passado, quem não autorizou foi a Lumena, né? Lembra da Lumena? Não autorizou. Não autorizou. Mas quem não autorizou esse ano foi a Luana Piovani, por quê? Era um contrato que a Globo fez, né? Pra ela assinar, caso os filhos aparecessem na Globo, ficasse como se fosse um contrato vitalício. Quando eles quisessem mostrar os três, eles poderiam mostrar. Então, ela não aceitou. Há quem julgue, antes de saber a verdadeira, né? O verdadeiro fato. E há quem apoia ela, né? Que ela fala, gente, quem é mãe vai me entender. Com certeza. Eu não sou mãe, mas eu super entendo ela, né? Sou Tim Luana. Eu também. Então, não deixou aparecer. O que mais que a gente tem? É, eu concordo com ela. Pois é. E aí, formamos um paredão. Então, esse final de semana, Jade indicou de novo o Arthur, né? Pela segunda vez. Pois é, temos um paredão triplo entre Jade, Bárbara e Natália. Não, Jade, não. Oh, desculpa. Arthur, Bárbara e Natália. Jade indicou Arthur pela segunda vez. Natália foi a mais voltada da casa. E o Arthur teve um... Contragolpeou aí com a Bárbara, né? A Natália também teve um contragolpe que foi a Laís, porém, ela voltou do bate-volta. Então, temos um paredão triplo entre Arthur, Natália e Bárbara. Pra quem é seu voto? Meu voto é pra Bárbara hoje. E quem você não quer que saia? Arthur. Certo. Arthur. Tratando de jogo, né, amiga? Arthur fica. A última fofoca do BBB que você guardou? A última era sobre o Caio, BBB 2021. O Caio foi o 11º eliminado, né, da casa no ano passado. O Agroboy. Era o Agroboy. Não ganhou o prêmio de um milhão e meio, mas após um ano que ele saiu da casa, ele já faturou mais de um milhão e meio. Como? Com as publis dele, né? Ele era conhecido como o garoto do Serasa, que ele investiu tudo que não tinha pra entrar no Big Brother. Porque a gente sabe que entra no Big Brother, amiga, mas fica uma vida aqui fora. Tem que ter pessoas que cuidar da sua rede social, enfim, tem toda uma torcida. E ele ficou famoso por ser o cara caloteiro. Sim, porque ele tava devendo em números. Se não tem agiota aí, eu não sei. Mas agora já tá tudo pago. Depois ele começou a ganhar dinheiro com as publis. Sim, as publis dele fizeram ele ganhar mais de um milhão e meio, né? Nossa, mais do que o prêmio da casa. Mais do que o prêmio da casa. Ei, amiga. Partiu o BBB. Ah, tô indo. Já tô com a roupa de ir. Tô pronta. Ai, amiga, obrigada. Amanhã a gente vê, então, o desfecho dessa história de paredão. Lembrando. E quarta, a senhora volta aqui. Com Marie Help. Marie Help. Beijo pra você. Beijo. Bom, a casa sua vai ficando por aqui. Você não desgruda aqui da TVC, porque na sequência tem ciceira de prata e eu sou Tádio. Eu volto amanhã a partir das 5 da tarde. Beijo. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Tamкв vezes 90240439. 7 8 9 8 9 Obrigado.